Minha gente, felicidade encontrar tricô modal de excelente qualidade aqui no Moda Center Santa Cruz. Essa saia é tamanho único, eu acredito. Vou perguntar o dono e o proprietário. É tamanho único nessa saia? É, tamanho único. E não ficou transparente, mulher. E eu já vesti logo a branca, né? Sim, xerida. Olha, como ficou lindo. Uma leve feidinha aqui na lateral você tá encontrando. E essa marca é aqui do Moda Center Santa Cruz. Olha o vestido, como tá lindo. Com forro, viu? Na parte do busto. Que você já tá garantindo aqui na Moda Flow Story. Outro modelinho de conjunto até. Ele montou pra você. Mas também vende separado, certo? A blusa e a saia. Esse aqui é um conjunto bem diferenciado. Um tricô gostoso. Sim, muito importante. Vocês perguntam sempre o tamanho que eu tô usando. Esse tamanho aqui é um tamanho único. E ele tá trazendo aí opções no modal que vocês pedem sempre pro size G e GG. Que vai ser... Olha esse aqui como tá perfeito, minha gente. Vai ter reposição desse conjunto maravilhoso. Olha esse aqui, ó. Bem diferenciado. Todo texturizado. Tá pegando. Meu, câmera minha. Nossa, é lindo esses vestidos dele. Quando eu vi, sempre é sucesso. Outro estilo de conjunto. Aí a blusa que ele falou que vai vir maior, que veio maior, né? É essa daqui. Que ela veste o tamanho G e tem a opção maior que veste o tamanho GG. Que você já tá garantindo. Ele também dispõe dessa saia no tricô modal. E essa blusa também é sua? Quanto é essa? Quinze? Essa é quinze reais. E o estilo dessas aqui tá saindo a quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco. E essas plus size? A plus size... Pera aí, Jeová. Fala, Jeová. A plus size... A plus size sai de trinta e sete reais. Trinta e sete reais. E todas as blusas no tamanho M no modal, que é essa que você está vestindo, sai a trinta e cinco. E esse é um tamanho burro? Porque aqui no busto eu tô usando o tamanho 46, minha gente. Perfeito. E Mikael tá separando aqui, ó. Dona e proprietário. Tá separando algumas opções pra colocar aqui no vídeo de modelos que ele tá dispondo. Esses cropped são todos no tricô modal, né? Tudo tricô modal, nossos cropped. Esses conjuntos tá saindo a quanto? Que é o conjunto? Esse conjunto tá saindo a sessenta e cinco no modal. Sessenta e cinco, as duas peças. Isso. Ótimo. E assim, esse estilo? Esse tá saindo a setenta e cinco no raio, no fio raio. Sessenta e cinco. É, é um fio mais encorpado, né? Isso. E esse, maravilhoso. Esse aqui é o conjunto de setenta e cinco no modal. Sessenta e cinco. Esse também de setenta e cinco. Sessenta e cinco no modal. Sessenta e cinco, que é um tricô mais grosso, né? Isso, e também aí vai vestir tamanho maiores. E mais trabalhado. Ó a golinha também desse, como tá perfeita. Esse também já é outro estilo, né? Pra quem gosta é mais composto, você tá encontrando. E esse aqui? Esse tá de setenta e cinco no fio raio. Sessenta e cinco. E esse é um fio meio brilhoso, né? Isso, ele é um fio mais diferenciado, um tricô diferenciado. Aí ele vai estar apresentando agora um pouquinho dos crópedes. Crópedes no modal. Chega! Um atacado normal, o cliente querendo comprar, variado, vai sair a vinte e cinco. Porém, o cliente querendo comprar num pacote fechado, vai sair a vinte e três reais. Vinte e três reais. Pacote fechado é quanto? Com dez peças. Dez peças. E faça um pacote de doze peças, garantindo modelo, não garantindo cores. Doze peças, sai também por vinte e três reais. De todos os modelos de crópedes que a gente vai trabalhar, que vai ser a partir de mais de quinze modelos de crópedes. Aí vai fazer um pacote com doze surtidos. Surtidos. Entre os modelos. O cliente pode escolher o modelo, não escolhe cor. A cor, né? Mas aí você pode estar optando, se tiver, a marca vai fazer o paciente, né? Vamos colocar sim, colocar sim. As cores que o cliente pedir tem, a gente coloca. Lindo esse também. Esse texturizado. Esse tá de quinze reais, esse aqui de quinze. Quinze reais. Isso. O topzinho de faixa de vinte reais. Vinte reais. Menino. E os demais, vinte e cinco no atacado normal, que é nas peças variadas, em todas as peças nossas. O cliente vai comprar blusa, vestido, crópedes, aí ele sai no preço de vinte e cinco. Agora o cliente querendo comprar num pacote fechado com dez peças, aí é dez peças desse mesmo modelo, né? Não escolhe cor, mas vai dar as peças deles variadas. Caso o cliente queira comprar com doze peças de todos os modelos, doze, aí vai sair a vinte e três reais, aí o cliente pode escolher o modelo. E no caso aqui, se for peças variadas, o atacado é seis peças? A partir de seis peças já estão me enviando pra todo o Brasil. Aí garante cores essas seis peças? Aí seis peças é garantindo cor e modelo. Muito bem, minha gente. Fazendo envio correio, transportadoras e via aérea também. E esses aqui de cima, vai ter ainda? Vamos ter todos os modelos e vestido no modal. Esse é vestido modal, modal e tem peças também no poliástico e elastano. Esses também são poliástico e elastano e vai ter também no tecido, no suede. Quanto esses do suede? Esse tá de trinta e cinco. Trinta e cinco. Arrasou, misericórdia. Então aqui você já tem peças a partir de quinze, né? Tem a partir de quinze reais. Quinze reais e o envio mínimo, que são seis peças. E você que vem no presencial, quantas peças já saem valor de atacado? Já tô esperando aí mais, né? No presencial a gente sempre entrega o cliente a partir de três peças no atacado. Três peças aqui no presencial, minha gente. E a Moda Flow Story? Tem ponto físico no Setor Vermelho, Rua G, Box 112. Pra você que vem no Moda Center, é garantir. Toda quinta é aberto? Toda quinta e toda sexta. E também toda de segunda a sábado em Caruaru. Em Caruaru. Na Avenida Lourival. Muito bem, então, minha gente. Então, você segue aqui o arroba da marca. Que, no caso, vai estar mostrando, né? O ponto físico de Caruaru. Tem também. Lá também vende varejo como atacado. Lembrando que varejos são preços diferenciados. Isso. Certo? Muito bem. Estamos deixando o link na descrição desse vídeo. Epa, que agora baixou tudo. Cabe tudo. Na descrição desse vídeo pra você realizar o seu pedido. E aí